Música Pesquisa sobre o uso de bicicleta é realizada com a comunidade universitária. A reportagem é de Rafael Sanches. A pesquisa tem o objetivo de coletar informações sobre a demanda de bicicletas dentro da universidade. O professor Gilson Jacob Bergok é diretor de Planejamento e Desenvolvimento Físico da Proplan e faz parte da comissão para ciclos, responsável pela pesquisa. Essa pesquisa procura levantar informações da quantidade de pessoas que hoje vêm para a universidade de bicicleta, levantando informações sobre quais os dias da semana que ele utiliza, quais os horários e quais os locais exatamente que ele costuma utilizar diariamente. O formulário com as questões está disponível no site da UEL a partir de hoje. O formulário tem duas partes. Na primeira, as questões buscam saber o local que o ciclista frequenta. Na segunda parte, o ciclista coloca os dias e horários que frequenta estes locais. Uma das principais reclamações de quem utiliza a bicicleta para vir à universidade é a falta de estacionamento seguro. Neste, por exemplo, a bicicleta fica exposta ao tempo. O estudante Pablo Henrique Siqueira está no último ano de agronomia e vem para o campus da UEL todos os dias usando bicicleta. Pablo usa um estacionamento improvisado no local onde faz estágio. Eu, como sou estagiário da fitotecnia no CCA, eu deixo numa redoma de cuidado lá mesmo. Lá para você é seguro, né? Sim. Fica com a bicicleta de outros funcionários e estagiários. A estudante de artes visuais Giovana Amaral começou recentemente a usar a bicicleta como meio de transporte e também improvisa na hora de estacionar. Hoje, uma professora cedeu a sala, assim, lá no espaço. Ah, você não quer deixar aqui na sala que é mais seguro? Enfim, não dá. Se todo mundo quisesse colocar as bicicletas, ia ter que ter só um espaço para isso. Para o diretor de Planejamento e Desenvolvimento da ProPlan, hoje poucas pessoas vêm para a UEL de bicicleta por causa da falta de estacionamentos apropriados. Os que vêm de bicicleta hoje para a universidade, eles param em lugares e procuram trancar suas bicicletas em porches, em árvores, né? Em alguns lugares ele tranca na própria bicicleta e deixa em lugares que pode eventualmente ser tirada dali, né? Então a situação não é muito segura. Legenda Adriana Zanotto